A margem da reunião da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, o Ministro das Finanças, Olavo Correia, afiançou que a proposta de lei que criou o Conselho das Finanças Públicas visa contribuir para um debate mais aprofundado e mais responsável em prol do Orçamento do Estado. Bem, nós queremos criar um Conselho de Finanças Públicas, que é um órgão independente do Governo e que vai contribuir para o debate aprofundado, um debate técnico, um debate objetivo em relação ao Orçamento do Estado, para discutir a despesa, a receita, a sustentabilidade e tudo o que tem a ver com o equilíbrio regional, mas também tudo aquilo que tem a ver com as projeções macroeconómicas, por forma que todos os cidadãos, as empresas, as instituições tenham informações para além daquilo que é a função que vem do aspecto político-partidário parlamentar. Então pensamos que é um instrumento importante, que não terá poderes legislativos, mas terá poderes consultivos, opinativos e vai contribuir para que o debate sobre o Orçamento do Estado seja mais qualificado, seja mais exigente, mas também mais responsável. O titular da pasta diz que, mediante as alterações da gestão orçamental e financeira, o país está num bom caminho. E acrescenta ainda que o Governo está a reformatar o quadro institucional para que a Cabo Verde possa estar no grupo dos países de melhor performance. Penso que, para começar, estamos de bom caminho e isso vem na sequência de alterações que estamos a empreender profundas ao nível da gestão orçamental e financeira do Estado. Aprovarmos a nova lei do Banal de Contas, a nova lei de base de orçamento, a nova lei sobre quatro países de meio prazo, vamos criar um Conselho de Primeiração sobre a Corrupção, estamos a criar agora o Conselho de Finanças Públicas, vamos aprovar uma nova lei orgânica do Banco de Cabo Verde, aprovamos uma nova lei sobre os temas nacionais e estatísticas, estamos a reformatar todo o quadro institucional para colocarmos Cabo Verde no grupo dos países de melhor performance em matéria da gestão orçamental e financeira, mas em matéria da garantia de transparência para todos os cidadãos que paguem impostos. O Ministro das Finanças garantiu que após a aprovação do Parlamento e a promulgação pelo Presidente da República, vão ser criadas condições para que o Conselho das Finanças Públicas possa estar em efetividade de funções. O Ministro das Finanças